LASQUEIRA Rapaz, que beleza de somzão! Vamos cair nas tra... LASQUEIRA, LASQUEIRA, LASQUEIRA LASQUEIRA, 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 LASQUEIRA A lá, lá, badula, a lá, LASQUEIRA Não esquece da conjetinha das garçonetes! Isso é demais! Eu adorei! E aí, vocês já gravaram um disco? É... Já voltamos! LASQUEIRA, LASQUEIRA, LASQUEIRA LASQUEIRA, 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 LASQUEIRA A lá, lá, badula, a lá, LASQUEIRA Ba, 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 luba, LASQUEIRA É isso aí! LASQUEIRA, LASQUEIRA LASQUEIRA, LASQUEIRA, LASQUEIRA Que som é esse? É um som maravilhoso de dinheiro caindo do céu Aaaaaaah! Aí, vocês são ótimos! Só precisam é de um nome novo Um nome novo? Um nome novo... Entrega! Onde coloco esse metal pesadão, mate? É isso aí! LASQUEIRA, LASQUEIRA, LASQUEIRA Vocês eram os mateleiros Não, nós éramos os mateleiros Vem, rock e roll, não é? Em troca! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Viajou, mate, isso não aconteceu mesmo Uai, você que sabe Uai! Ina Skia! That tool better die, baby Oi, boy